Estou procurando aqui para compartilhar. Espera aí. Está aparecendo aí? Agora está indo. Agora foi. Ah, sim. Então, esse problema é um problema do vestibular da Unicamp, né? E aí eu estava estudando aí o conteúdo, né, a parte de geometria. E aí eu me deparei com esse problema. Aí o professor estava comentando com ele na aula anterior, né, no primeiro momento. E aí na hora eu lembrei desse problema. Então, ele fala o seguinte, né? Mostre que em qualquer quadrilátero convexo, o quociente do perímetro pela soma das diagonais é maior que 1 e menor do que 2. Eu consegui construir nesse intervalo, eu consegui construir somente essa parte aqui dele ser maior do que 1. Aí eu estou tentando pegar essa parte aqui dele ser menor do que 2, né? Então, aí eu construí um quadrilátero qualquer aqui. E aí desse quadrilátero eu peguei os triângulos, né, de tal forma que as diagonais sejam lado, né, do triângulo que eu escolhi aqui. Então, por exemplo, o ABD, o ABD, o ABD, o ABD, então vai ser a diagonal D1, o ABC, a diagonal D2, o BCD, a diagonal D1, e o CDA, a diagonal D2. Então, nesses quatro triângulos aqui, eu tenho as diagonais D1 e D2, né? Deixa eu ver agora, vem aqui, né? Aí, beleza. Aí eu falei assim, ao considerar a desigualdade triangular, né, então desses quatro triângulos, considerando aí, vamos ter o que, ó, que A mais B, A mais B é maior do que D2. C mais D também vai ser maior do que D2. Aí, beleza, a parte de D2 já foi. Agora vamos ver D1. O A mais D, né, o A mais D é maior do que D1. E o B mais C também é maior do que D1. Então, aí, quando nós somamos aqui, né, vamos ter 2A mais 2B mais 2C mais 2D maior do que 2D1 mais 2D2. Pondo em evidência, vamos ter que A mais B mais C mais D maior que D1, D2. Passando, dividindo, vamos ter que o quociente aqui vai ser maior do que 1. E aí eu, foi nessa hora aí que eu dei uma travada aqui no GeoGebra, porque eu queria saber como que eu poderia considerar esses valores aqui, né, de A, B, C e D, e dividir por D1 e D2. E eu queria verificar para ele ser maior do que 1, no caso, né. E aí eu fui mexendo aqui e tal, e aí eu consegui colocar aqui do lado, ó. Eu gostaria de colocar aqui na tela principal mesmo, mas aí não foi possível, né. Então, aí eu acrescentei lá as letras, né, A, B, C e D, somei. E aí eu vou ter aqui que o perímetro vai ser 21.15. E peguei as diagonais, somei as duas diagonais, obtive aqui 15.22. E aí defini uma outra, que é E dividido por F. E aí deu 1.39. E aí depois eu fui mexer, né, olha aí, ó. E aí eu posso pegar qualquer quadrilátero aí que realmente vai ser maior do que 1. E agora a próxima parte, né, eu gostaria de saber se tem alguma função de tal forma que eu consiga definir de forma mais rápida esses segmentos aqui, ó. Por exemplo, ó, A, E, B, não, o A, E, né, e o B. Porque aí eu estava pensando em vir por aqui, né, mas aqui eu vou ter que construir um por um, né. O A, E, e o B, e depois eu vou ter que pegar o D, E, e o C, E. E aí, para a gente mostrar aqui, opa, espera aí. Aí. Que esse quociente tem que ser menor do que 2, né, eu pego esses segmentos menores aqui das diagonais, né. Por exemplo, B, E, e o A, E, aí compara com A. O A, E, e o E, D, comparo com D, o D, E, e o E, C, comparo com C, e assim sucessivamente para todas as possibilidades, né. E aí, de forma análoga a essa anterior aqui, quando eu fizer o quociente, vou chegar que é menor do que 2. Mas aí, eu não sei se alguém tem alguma ideia, assim, de como que eu posso fazer de forma mais rápida essa segunda parte. Eu, assim, agora não consigo, não tenho ideia, né, outra ideia de como ajudá-te aí. Mas aposta no fórum, e aí eu penso durante a semana e te dou uma resposta. Não sei se a gente tem alguma outra ideia que possa ajudar aí. Bom, o ponto E é o ponto médio dos segmentos, né. E apresenta de novo a figura, isso. Ah, define ele, define o segmento AC, e ali você tem a função, tem a função do GeoGebra que pega o ponto médio. Não, é, o quadrilátero é arbitrário, então o ponto E não é necessariamente o ponto médio. Se for um paralogramo, o ponto E é o ponto médio, mas... É um quadrilátero arbitrário. Ah, tá, é aqui já no ponto B, já não vai ser o ponto médio, né. O ponto E é o ponto médio, não. É, bonita esse problema. Coloca no fórum, aí entra, pensa aí, durante a semana, entra e responde. É, define como ser a intersecção dos dois segmentos, então. Peraí, eu estava falando aqui. O ponto E, eu já defini ele como intersecção, já. Ele é a intersecção dos dois segmentos. É que é o ponto E, né. E aí, é, porque a minha dúvida seria a seguinte, por exemplo, vou definir aqui o segmento A, E. Vai ser o H, e depois vou pegar o E, B. Ah, vai ser o I. Aí, então, na hora que eu for fazer essa operação aqui, né, que eu vou ter que somar, né, somar as desigualdades, vou ter que considerar o H, o I e o A, no caso, né. Parece eu que estava falando com o microfone desligado. Oi? Agora era eu que estava falando com o microfone desligado. Ah, sim. Então, mas eu acredito que para pegar o valor do segmento, né, acho que não precisa definir o segmento. Acho que se digitar ali o A, E, ele não resulta o valor do segmento. Tem, ó, uma vez que já definiu ele como sendo a interseção. Ah, você fala no caso aqui. É, digita aí. A, A maiúsculo, E maiúsculo e dá um Enter. Aí. De onde que ele apareceu aqui? Aqui, né. Ah, o H. De onde que ele apareceu aqui? Porque se habilitar, ele dá o valor, né. Vou apagar aqui o H. Espera aí. Vou apagar o I também. Então, vamos ver. Vou colocar aqui o A, E. Ah, não. Digita aí o próprio... Ah, ok. O E, onde é que está definido? O E, ele é a interseção, né? Isso. Ok, então digita de novo A, E. Ah, deixa eu ver agora. Aqui, ó, apareceu. Ah, já está aí, ele devolve esse número, né? Põe para embaixo, faz aí, 2 mais J, para poder seguir revendo isso. 2. 2 mais J, J minúsculo. Mais J. É. Dá o Enter. Dá o Enter. É, ele corre para somar 2, 1 no comprimento de J, tá, né? Aqui, ó, apareceu. Não, é isso, né? É uma dica, aí vai trabalhar com os valores do segmento, né? Desejado. Vou dar uma fuçada aqui para ver como que... Mas eu vou colocar o problema lá no fórum também. É, põe, inuncia lá e a gente pensa também, né? Muito obrigado, Divans. Nada. Vou... Vou cancelar a apresentação. Mais alguém queira apresentar, pessoal? É, não sei se... É, tem alguém que postou no fórum. É... Não sei se querem... A Cláudia, acho que postou no fórum. A professora Cláudia não está por aí? A Cláudia, acho que... Sim. É, Cláudia, quer apresentar o seu problema? Pode ser. Deixa eu abrir aqui. Compartilhar. Estão vendo já a minha tela? Sim. Sim. Dessa vez eu escolhi o primeiro exercício, que dizia assim, no quadrado ABCD, considera-se as diagonais AC e BD. Seja a P um ponto qualquer pertencente a um dos lados. Demonstrar que a soma das distâncias de P às duas diagonais é constante. Então, o primeiro passo foi o quê? Marcar o ponto médio, né? Aqui a intersecção das duas diagonais, tanto a diagonal AC, diagonal BD. E foi marcado aqui como ponto M, o encontro das duas diagonais. Segunda parte, né? Foi só a confirmação que é como temos duas diagonais. E por ser um quadrado, a figura, ela se intercepta perpendicularmente no seu ponto médio. Aqui, o que foi feito? Como a gente colocou o ponto P em qualquer lugar do quadrado, foi colocada uma reta perpendicular, passando pela diagonal BD, sendo o ponto F, outra passando pela diagonal AC, configurando aqui o ponto E. E a gente percebe que é perpendicular, né? Então, denotemos por E e F os pés da perpendicular, desde P até AC e BD, respectivamente. Já marcamos os dois pontos aqui. Aí, no passo 5, demonstrando que a figura formada por esse encontro de pontos formou o retângulo PEMF. E também, aqui embaixo, se formou um triângulo PCE. Na verdade, o PCE está aqui para cima, né? Mas eu marquei esse triângulozinho aqui de baixo. Mas tudo bem. Depois que eu vi que eu tinha marcado errado. Quando eu fui revisar. Mas, se a gente for fazer a mesma coisa, a gente percebe que no triângulo PCE, também é um ângulo de 90 graus. E ele é isósceles, né? Esses dois lados têm a mesma medida. E ele é retângulo. Passo 7. Aqui seria o momento da confirmação de que a soma das distâncias de P, as duas diagonais, vai ser sempre constante. Eu tenho aqui de P a F mais P a E. De P a F mais P a E, os dois segmentos, eles têm a mesma medida que os dois segmentos em verde. Tudo isso vai ser igual de M até C. Quer dizer que, se estender esses dois segmentos que estão em verde, eles vão ter a mesma medida que a metade aqui da diagonal. Que é independente da escolha do ponto, né? Então, o que acontece? Para a gente provar, é só arrastar o ponto. Conforme eu for mudando o ponto, a distância vai ser sempre a mesma. Por quê? Porque se eu mudar o ponto P, o ponto E vai se movendo junto, ele vai reduzindo, eu passei o ponto aqui em cima da reta. Então, se eu for subindo o ponto P, diminui a distância de P e E, e diminui a distância de F e M, os pontos. Se eu descer o ponto P, diminui a distância aqui de P e F e de E e M. Então, provando que a soma da distância de P, as duas diagonais, sempre será constante. É isso. Vou terminar aqui, interromper o compartilhamento. Muito bom, Cláudia. Parabéns. Obrigada. Mais alguém queira apresentar? Eu tinha feito outros problemas aí, mas eu prefiro que, se alguém quiser apresentar, eu prefiro ficar calado nesta parte. Obrigada. 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 Não é, professor? Posso apresentar aí um... Pode ser assim, Clóvis. Um bem trivial. Tá dando pra ver aí, não? Ainda não. Será que eu peguei aqui o errado? É apresentar a tela inteira ou é o guia do Cromo? O que é o guia do Cromo? É isso? Pronto? Ainda não. Agora vai. Joia. Então, gente, isso aí é o primeiro exercício proposto lá da aula 5, tá? Então, seja ABC um triângulo, ABC, e M o ponto médio de BC. Se AM é igual a BM, é igual a CM, provar que esse ângulo BAC é igual a 90 graus, né? Ele é um problema bem simples. Observe se AM é igual a BM, então esse triângulo ABM, ele é exósceles. Então, no passo 1 aqui, a gente mostra que o triângulo AMB, ele é exósceles, tá? Porque AM é igual a BM, como o próprio problema já diz. Se o triângulo AMB é exósceles, né? Então, os ângulos das suas bases, da sua base, são iguais. O ângulo BAM é igual ao ângulo ABM, que eu chamei de alfa. Passo 2, segundo passo, como AM é igual a CM, de acordo com o contexto do problema, logo o triângulo AMC, ele é exósceles, e os dois ângulos da sua base vão ser iguais, ok? O triângulo MAC, aliás, o ângulo MAC é igual ao ângulo ACM, ok? Vamos aqui pela teoria do ângulo externo, né? Então, o ângulo externo, o valor do ângulo externo a um triângulo, ele é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes do triângulo. Então, esse ângulo interno do triângulo AMC é igual à soma dos dois ângulos internos do triângulo AMB, no caso, alfa mais alfa, né? Partindo aqui para o último passo, que é o passo 4, então, trabalhando aqui nesse triângulo AMC, trabalhando no triângulo AMC, nós vamos ter dois alfa mais beta mais beta igual a 180 graus. Desenvolvendo o problema, né, a equação zina, nós vamos achar alfa mais beta igual a 90 graus. Portanto, o ângulo BAC é igual a 90. Só isso aí, gente, obrigado, tá? Obrigado, professor. Muito bom, Clóvis. Clóvis, posso dar um conflito aí? Pode, doutor Dado. Ali, ó, do lado do dois alfa, você tem o dois beta também, né? Aham. Dois beta, mas dois alfa é 180. Aham. Aí também tira, né, que a soma dá 90. Aqui, né? Aí, né, o ângulo BMA, né? É o complementar aí do dois alfa. O dois alfa, né? O dois beta também. Isso, bota aqui, né? É, é uma outra maneira também. É o dois alfa, mas dois beta dá um ângulo raso. Isso, é isso aí. Bota aqui, que é o ângulo externo, né? O triângulo AMC, né? Entendido. Valeu, Alessandro. É só um parquete aí. Melhor. Vou sair aqui. Vai sair aqui, pessoal. Saiu aí, pessoal. Tudo certo? Eu ganhei meu cadinho aí. Muito bom. Mas, sabe o voluntário? Vamos lá. Vamos lá. Pessoal. Então, eu já ia apresentar um... Tem mais alguém? Quem queria falar? O senhor era aquela do problema oito, né? Da lista lá que dá quatro. O senhor usou com a... A mediana, né? No triângulo retângulo. O problema oito da lista quatro? Da lista cinco. A cinco. Deixa procurar aqui. Posso apresentar depois também, professor, qualquer coisa. O problema oito da lista cinco é o que você apresentou. O oito. O problema oito. Ah, problema oito da lista cinco. Ok. Posso apresentar esse daí, então, se quiser. Deixa apresentar. Está apresentando ou não? Ah, não. Agora vai. Ah, não é problema oito. aqui o problema era este aqui, é um trapecio, ABCD, ABCD, AD paralelo com BC, AD paralelo com BC, o ángulo em B30, aqui é 30, o ángulo em C60, E, M, F, N, são pontos médicos, aqui é ponto médio, ponto médio, ponto médio, ponto médio, se bc igualzete, bc igualzete, bom, aqui é 3,5 e 3,5, y M, N igual 3, aqui é 3 autores, aí entro tem que determinar E, F, aqui pela, como pela ordem, eu chamei, faz extensão aqui do, estende CD e estende AB, e eles se encontram em este ponto que chamei de H, então H é intersecção de AB com CD, no triângulo HBC, este triângulo HBC, como aqui é 30 e 60, aqui tem que ser 90, este é um triângulo rectángulo em H, que, F é base media do trapecio, que é o vale, isto de aqui, que é a semisoma das bases, AD mais VC, o BC, pode ser escrito como, como duas vezes a metade, duas vezes BM, o BC é duas vezes aqui a metade, que o AD é também duas vezes a metade, duas vezes AM, aí simplificou dois e simplesmente eu tenho essa equação daqui, é F vai ser igual a BM mais a E, essa é a primeira equação aí, agora vai estudar aqui este triângulo pequeno, que é retângulo, o NH é N ponto médio, então NH é mediana, neste triângulo retângulo então NH é igual a NA, que é igual a NH, aí em particular utiliza que AN é NH, ou AN que este tem aqui, para trocar por NH e agora, tenho um segundo triângulo retângulo, que é obrando, N, B, C e aí H, M, N é mediana, H, M é igual a BM, que é igual a MC, e aí o BM, o BM, vai escrever como sendo igual a, tá, a gente tem M, M, H, e a gente conhece N, H, então, ou, este pedaço pequeno a, é o pedaço grande, é o pedaço grande, NH, menos N, M, A, N, é o, o NH é o mediano no triângulo grande, BH, C e aí, o N, H é o mediano no triângulo grande, BH, C e aí, este lado, igual a este, igual a este, igual a este, o que está escrito aqui, A, I, O, A, N, A, N, que é igual a ONH, I, O, N, H, E, B, M, A, N, N, C, N, M, N, A, N, H, M, N, A, eu peguei daqui será, A, N, O, A, N, N, H, B, M, menos, N, N, H, Acho que eu errei aqui, tem que ser o NH e o MH menos MN. Isso. Aí tem um erro. E... E aí este AN tem que voltar aqui. 2BM menos MN. Tem alguma coisa aqui que não estou conseguindo explicar, mas... NH, BM... O MH é a mesma coisa que BM. MH é a mesma coisa que BM. Então, em lugar de colocar MH aqui, que é o todo, estou colocando BM. Estou trocando MH por BM. É a mediana que é a metade da hipotenusa, não é, professor? Isso. Este MH é a mediana em um triângulo rectângulo. Então, a metade da hipotenusa, MH em B igual a BM. É isso que... Em lugar de colocar MH, estou colocando BM. Então, por isso... O pedacinho pequeno... O AN que é igual a ONH. É o todo... É troca por BM... . N... M... E... É o que aparece aqui. É o que aparece aqui. Então pega este ecuasão e coloca aqui dentro. E aí chega aqui. E é E Fica em função de todos os números E aí Eu fiz um pouco diferente, né? Mas no final é assim Eu vi que você Que estendeu Acho que você chegou também, né? Mais algum problema? Mais alguém queira apresentar? Eu posso apresentar, professor Ah, pode ser então Deixa eu parar aqui Deixa eu colocar aqui Só teve um probleminha no finalzinho Que no controle deslizante eu não estou conseguindo Dar o comando Mas tem nada não Pronto, vai aparecer aí Beleza Eu fiz aqui O problema 5 Aí ele diz que a gente tem um trapézio ABCD Com bases A, B e C, D Ele disse que O lado DA mede X E o lado BC mede 2X Então eu representei Eu fiz esses segmentos Usando circunferênciazinhas aqui Para garantir que A gente conseguisse deixar sempre X e 2X Independente do ponto que eu pegasse aqui na construção E aí Ele disse que a soma dos ângulos DAB DAB Que é esse carinha daqui E ABC Que é esse cara Vai dar 120 Aí ele pede para a gente determinar A medida de DAB Aí o que é que eu pensei, né? Na hora de resolver essa questão Eu fiz o seguinte Como primeiro passo Já que esse cara é um trapézio Eu tracei Um segmento paralelo Ao lado BC Dividindo esse cara Num paralelogramozinho Já que esses caras são bases A gente tem um paralelogramo E um triângulo E aí eu fui mexer com Com as informações que a gente tinha Né? O que é que eu pensei mais? Como passo 2 Eu fiz o seguinte Eu observei que A Na realidade esse ponto aqui Era para ser M Mas era para ser na realidade aqui A É A é D Esse ângulozinho aqui Vai ser correspondente com esse E a gente sabe também E a gente sabe também que DAB Mais ABC São iguais a 120, né? Então Já que esses dois são iguais Esse mais esse Tem que ser igual a 120 E eu consigo achar Que esse carinha daqui de cima É 60 Beleza? Usando essa informação Então nesse triângulozinho aí Se os dois de baixo Somados tem que dar 120 Eu achei que o de cima Ele vale 60 E aí o que é que eu fiz? Né? Eu tava até conversando Com o Ricardo E aí nesse terceiro passo Eu tentei Dar uma de esperto Pra ver no que é que dava E aí realmente Como é? Tamo junto, né? Tamo junto, tamo junto Tamo junto, né? E aí Quando eu tracei esse segmentozinho aqui De ATP Eu disse Eu vou traçar ele Tentando pegar o ponto médio Pra ver o que é que eu encontro Se eu encontro alguma característica Se desse errado A gente partiria pra outra Pra outra tentativa, né? E aí quando eu tracei esse ponto médio Eu observei o seguinte, ó Beleza Eu vou fazer com Na verdade Na verdade a gente Na verdade a gente Tracei a medianazinha aqui Dividi esse segmentozinho Na metade Por quê? Se eu sabia que AD Ele mede X E eu sei que BC é 2X Antes de mais nada Se BC é 2X No paralelograma Esse segmento vai ter que ter O mesmo tamanho Ele é 2X também E se eu trace essa mediana Esse pedacinho aqui Vai ser X Então aqui é X E aqui é X também Então esse triângulozinho Ele vai ser isósceles É o que eu boto aqui No passo 4 Esse triângulozinho aqui Ele é isósceles E aí a gente já Começa a facilitar A nossa vida Por quê? Eu sei que esse triângulo Ele é isósceles E eu sei que esse ângulo Aqui de cima é 60 A gente calculou ele, né? Aqui no passo 2 Tá? Então se a gente sabe Que ele é isósceles Buscar um triângulo isósceles Que facilita a nossa vida, né? Isso Então essa foi a ideia A gente foi buscando Esses triângulozinhos aí isósceles Porque a gente conseguiria Trazer esses valores Dos ângulos que a gente tinha já, né? E aí Para fechar Depois que a gente percebeu aqui Que esse triângulozinho Era equilátero, né? O que é que acontece? Percebendo as marcações Eu também percebi que Esse segmentozinho Vai ser igual a esse Já que esse meu triângulo É equilátero Então aqui embaixo A gente tem o triângulo isósceles No passo 6 A gente pode observar Que esse triângulozinho Ele é isósceles E aí é exatamente o passo 7 Que eu não estou conseguindo Fazer ele acontecer Mas a gente ativa ele na mão Na verdade E aí Eu usei o teorema Do ângulo externo Aqui nesse triângulo Para descobrir o valorzinho Desses ângulos da base Porque a gente já sabe Que esse cara é 60 E se esses dois caras São iguais, né? O ângulo externo Ele vai ser igual A soma desses dois Então eu posso dividir Na metade Para dizer que cada um Vale 30 Beleza? Aí a gente volta Para o início do problema Eu sabia que D a B Que é o rosa Somado com o vermelho Tem que dar 120 E aí A gente encontra aqui Esse ângulo Ele vai ser igual A 90 graus Tanto é Que quando a gente Deixa aqui Eu não sei se eu vou conseguir Botar na mão Ficou Olha aí Quando a gente organiza Fazendo com que ele Fique 90 Na construção original A gente consegue Observar Esses segmentos Todos eles Sendo iguais ao raio Eu não sei se eu vou conseguir Mostrar isso aqui agora E outra coisa também Não precisava nem Voltar ao início do problema Que a soma é 120 Como o ângulo de verde Ali que está em A É 60 Já que é equilátero E o de baixo Que a gente provou Que era isófilos E era 30 Então 30 mais 60 É 90 Isso Perfeito 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 Também E aqui a gente consegue ver Como eu mostrei A gente vê o raio Esse cara também é raio Na verdade E a gente consegue mostrar Que esse triângulo Ele vai ser equilátero Beleza professor? Muito bom Lucas Obrigado Algum voluntário aí? Essa dupla do esporte aí Não sei não Não é só não Aí tu pega o pesado também É só eu Tu disse o bom gosto Faz não Cláudio Bom pessoal Se não tiver mais ninguém Então a gente pode Fechar a Bom encontro Professor A gente não havia colocado No fórum Mas é que a gente Tava com esse probleminha Aí no controle Deslizante Mas a gente vai Colocar lá Tá? Ótimo Aí como o senhor Disse que podia Fazer em grupo E cada um Vamos Vamos colocar Mesmo na apresentação Certo? Sem problema Fizemos em conjunto Cada um tentando Um pouco Tá ótimo Beleza Bom então Boa semana pessoal Aí qualquer coisa Vai postando Os problemas Lá no fórum E a gente continua A conversa Assíncrona Não síncrona Até mais Até mais Boa semana Até mais Tchau tchau gente Tchau 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 tchau